Música Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus Este é o programa Abrindo a Bíblia E hoje nós vamos abrir a Bíblia em várias passagens que vão falar conosco sobre os contra-ataques na nossa vida espiritual Momentos onde o nosso inimigo vai contra-atacar cada passo que nós dermos para estar perto de Deus Cada passo que nós dermos para um trabalho para Deus, uma obra Cada passo que nós dermos de maior intimidade, de trabalhar com vidas, com pessoas, trabalhando na área da libertação O inimigo vai nos contrapor, ele vai nos retaliar, ele vai também atacar Porque nós estamos desfalcando ali a área que é dele, o domínio dele Então hoje é uma palavra muito forte, uma palavra de alerta Para você entender às vezes por que você é tão atacado, por que você tem retaliações Porque se você estiver fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, chegando mais perto de Deus Procurando viver para Deus, você vai sofrer sim esses contra-ataques do inimigo de Deus Que também é o teu e o meu inimigo Então hoje nós estaremos conversando sobre isso Eu gostaria de convidar você a estar conosco Nós estaremos começando uma leitura em 2 Coríntios no capítulo 10 do versículo 3 ao versículo 6 Que fala sobre as armas da nossa milícia, da nossa guerra contra o nosso inimigo Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo É no poder dele que nós vencemos o nosso inimigo E não é as pessoas, não são as pessoas O nosso maior inimigo não são os nossos irmãos ou amigos Ou pessoas que estão à nossa volta Nosso maior inimigo é o diabo, o pai da mentira, o pai das trevas É ele que nós precisamos estar alertas para guerrear e batalhar contra os ardis do nosso inimigo Amém? Nós estaremos então conversando sobre isso Eu convido você a estar comigo hoje Eu agradeço a Deus pela parceria que este programa tem com a Nelly Modas E quero nesse momento enviar um grande abraço para ela, para a pastora Nelly E agradecê-la por essa parceria tão valiosa Hoje eu estou com uma blusa muito bonita Olha só, essa renda muito delicada É uma blusa muito bonita que você vai encontrar ali na loja da Nelly Se você quiser, você pode fazer uma agenda Você pode ligar para agendar a tua visita até a loja dela O telefone está aí na tua tela 9136-3082 Para você também conhecer muita coisa bonita que tem lá na loja da Nelly Eu também agradeço a Deus pela parceria que nós temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira E aí está o contato da Adriana na tua tela Que é o 91119-4274 4274 é o telefone da nossa amiga Que está também trabalhando aqui no nosso visual E ela tem um salão E você vai poder conhecer melhor também o endereço Através da nossa fanpage Ali você entra e você vai ver o local Onde está o Centro de Beleza Adriana Oliveira Mas você pode também ligar para ela O telefone está aí na tua tela À tua disposição Para você conhecer o trabalho dela também Eu agradeço a Deus e louvo ao nosso Deus Pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Liderada pelo nosso pastor Pastor Jonatas Câmara Uma igreja atuante Uma igreja atuante não só em Manaus Toda Manaus Todo o estado do Amazonas No Brasil E para as nações Uma igreja missionária Que envia para as missões Envia vida Se trabalha Sabe Em todos os âmbitos Inclusive Na área da educação A Faculdade de Boas Novas É um braço Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Na área da educação Não somente teológica Mas também tem muitos outros cursos Que você vai poder conferir Através do site Que está aí na tua tela Para você saber Do curso de Pedagogia Comunicação social E muitos mais Também Agradecemos a Deus Pela IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas Mas nós também agradecemos a Deus Pela parceria Que você tem conosco Você que é um semeador Você também oferece este programa Você abençoa Você oferta Como oferta voluntária De presente ao Senhor A esta emissora E faz possível que Palavras de vida Chegam Cheguem a pessoas No momento certo Em lugares que você Talvez não pudesse entrar A palavra de Deus Entra via televisão A TV Via rádio E você está garantindo isso Então Deus Irá lhe recompensar Nós queremos Lhe agradecer de coração Na tua tela Você vai ver também Um número de contato Esse número É para você ligar para nós Nós vamos orar com você Orar pela tua dificuldade Orar pela tua dor Orar com você É muito bom te orar juntos Eu não gosto Às vezes Quando eu estou com um grande fardo Eu vou sozinha É bom muitas vezes A gente tem que orar só Mas tem momentos que é tão bom Quando a gente ora com alguém Então aqui no final do programa Você vai orar conosco Nós vamos orar pela tua causa Tá bom? Não deixa todo o pelo só Sobre a gente não Você também ora Você apresenta Você também concorda Também ora E também se junte a nós Para juntos Fazermos um clamor A Deus Pela causa Que você tem A apresentar a Ele Que é uma causa verdadeira É um problema É uma dor É uma dificuldade É uma impossibilidade Mas você está entregando ela Nas mãos certas Nas mãos de Deus Amém? Nós vamos agora Para o nosso intervalo Mas eu aguardo você Tá bom? Nós estaremos falando Sobre momentos Que você pode esperar Um contra-ataque Do teu inimigo Na tua vida espiritual São momentos Bem Momentos assim Específicos Nós vamos falar sobre Cinco momentos Tá bom? E você vai estar conosco Já falamos sobre essa palavra Já em outras ocasiões Não tem problema não A gente pode falar de novo Porque vale a pena repetir Vale a pena Nós comentarmos de novo Sobre este tema Que ele é altamente relevante Para você E para mim também Eu vou para um breve intervalo E volto daqui a pouco mais Com você Estamos de volta com você Nesse momento Só quero dizer algo Que nós já falamos Sobre este assunto Várias vezes Aqui neste programa Então nós vamos voltar A bater nessa tecla A falar de novo Porque vale a pena É importante Você estar ciente Porque você Muitas vezes É retaliado Contra-atacado Muitas vezes Tem momentos Que se intensifica Você sente Aquele ataque Do teu inimigo Sobre a tua vida E eu também Então nós temos Que entender Tem um motivo Nós vamos começar Lendo uma passagem Que está em 2 Coríntios No capítulo 10 E é o versículo 3 Que diz assim Porque Embora nós andando Na carne Nós somos seres Carnais Nós não militamos Não lutamos Segundo a nossa carne Porque as armas Da nossa milícia Elas não são carnais Armas carnais É a arma que você fala Você briga Você é richoso Você se defende Você sabe Critica Você argumenta Você se defende E você muitas vezes Vai para cima Parte agredindo Insultando Não é Essas armas São carnais Mas a Bíblia está falando Que as nossas armas Contra o nosso inimigo Elas não vão funcionar Dessa maneira Não é com as armas carnais Que você vai vencer O teu inimigo Então está dizendo aqui As nossas armas Mesmo a gente sendo Pessoas carnais Que tem esses sentimentos Que fica chateado Que fica Não é Com vontade De se vingar De falar De colocar As coisas Em pratos limpos A Bíblia diz Que as nossas armas A arma da nossa guerra Contra o nosso inimigo Milícia É uma guerra Contra ele Elas não são carnais Mas elas são poderosas Em Deus Para destruir fortalezas Porque essas fortalezas Não são destruídas Com nossa fala Com nosso jeito Com as nossas armas Somente com o poder de Deus Na nossa vida Então Elas vão ser destruídas sim Poderosas em Deus Para destruir fortalezas Anulando também Sofismas Que são ideias contrárias Na nossa mente Ideias contrárias As filosofias contrárias A Deus Aos ensinamentos De Deus Então Essas armas Elas Que nós vamos usar Carnais Elas não devem ser usadas E sim As armas Que Deus nos dá Para destruir fortalezas Anulando Nossofismas E toda altivez Todo orgulho Tudo que contrapõe O conhecimento De Deus Levando cativo Todo pensamento A obediência De Cristo Amém Eu tenho aqui Cinco momentos Quando você E eu Podemos esperar Um ataque Espiritual Na realidade Momentos Aonde Você E eu Podemos esperar Contra-ataque Na nossa vida No nosso andar Com Deus Na nossa vida Espiritual São cinco Momentos Distintos Vamos começar Então Se você Tem assistido Ao decorrer Dos anos Esse programa Você vai lembrar Porque nós já falamos Sobre isso Mas é importante Nós voltarmos Novamente A falarmos Sobre este tema Porque tem muitas Pessoas Que estão fazendo Coisas Para Deus Vivendo Para Deus Crescendo No conhecimento De Deus Lendo a palavra De Deus Buscando Deus E o ataque Do inimigo Vem sobre elas E elas não entendem Por que Por que eu estou Sendo atacada Se eu estou Chegando mais Perto de Deus Por que tem um Contra-ataque Se eu estou Lendo mais A Bíblia Melhorando Não era para Ser assim Mas essa é a verdade É assim Porque cada momento Que você cresce Em Deus Você se torna Uma ameaça Para o inimigo De Deus O inimigo É Satanás E você Forte em Deus Com fé Mais fortalecida Mais forte No perdão No amor Na graça Mais forte No entendimento Do que a palavra Diz O que o teu inimigo Vai fazer Vai entrar em parafuso Ele vai ficar Bravo Mas mais do que isso Ele vai querer Te contra-atacar Te enfraquecer Vir contra a tua vida Mas não tenha medo Porque a palavra De Deus Diz Que maior É Deus Que está Em você E em mim Do que aquele Que está no mundo Então nada de ficar Com medo Você vai Perseverar E continuar Servindo A Deus Buscando Deus Mas preste atenção Para esses momentos Onde você E eu Podemos esperar Um ataque Do nosso inimigo Primeiro Primeiro momento É quando nós Estamos crescendo Espiritualmente Quando o meu espírito Está ligado a Deus Quando estou Com maior comunhão Com Deus Lendo mais a Bíblia Buscando a palavra Porque quando eu busco A palavra Eu estou buscando Deus Buscando a palavra Buscando na oração Buscando no louvor Buscando na minha vida De obediência a Deus Estou buscando Deus Então você pode Sim esperar Um contra-ataque Nos momentos Que você está Crescendo no conhecimento De Deus Conhecimento da palavra Você está Você está Você está orando mais Buscando Deus Indo para a vigília Indo para os cultos De oração Participando na tua igreja Fidelidade nos compromissos Da tua igreja Na obra No trabalho Você está chegando Mais perto de Deus Quanto mais perto de Deus Você chega Maior será O nível Do ataque O ataque Vai se intensificar Se você não tem Nenhum desejo De conhecer Deus E você está Longe dele E você está Na tua E Deus está lá Você não vai ter Muitos ataques Na tua vida Você não está Representando Nenhum tipo de Ameaça Para o teu inimigo Mas quanto mais Você busca Deus E tem um pensamento Muito interessante Que fala assim O diabo Só ataca Quem está Na presença De Deus Quem está ali Buscando Deus É alvo Dos ataques Do diabo Aquela pessoa Que está longe Distante Está ali No meio Do pecado Não está nem aí Para Deus Nem pensa Que ele existe Aquela pessoa Já está De uma certa forma Infelizmente Nas garras Do inimigo Então o inimigo Não vai se preocupar Em ficar Atazanando ela Porque ela já está No acampamento Dele Mas quando aquela pessoa Sai e quer Buscar Deus E quer largar Aquele estilo De vida E quer chegar Mais perto de Deus Via sua palavra Via oração Via busca de Deus Aí o inimigo Vai dar trabalho Para ela Aí o inimigo Vai vir atacá-la Porque ela está Chegando perto De Deus O inimigo Vai atacar Toda pessoa Que quer mais De Deus Que quer conhecer Mais Deus Que quer ler Mais a Bíblia Que quer orar Mais Que quer buscar Mais Ele não vai dar Sossego Mas ele já foi Vencido Na cruz de Jesus O Jesus Que mora Na tua vida Em você Em mim Que habita em nós Que nos ama Que luta por nós Então Não tenha medo Não tenha medo Mas Esteja Alerto Esteja Alerto Você vai pensar Poxa Estou passando Por esse Essa coisa Esse ataque Essa tristeza Esse momento E você nem reconhece Que o teu inimigo Estou te atacando Porque ele é tão sutil Sutil Que você não reconhece Ser ele O autor Dessas Afrontas E desses males Desses pensamentos Dessa Desse sentimento ruim Que você está sentindo Mas Esteja alerta Quando é que o inimigo Vai te contra-atacar Primeiramente Quando você e eu Estamos crescendo Em Deus Chegando mais perto De Deus Memorizando a palavra Conhecendo a palavra Buscando Deus Indo pra igreja Sendo fiel a Deus Segundo momento Quando o teu inimigo E o meu Vai também Nos contra-atacar É quando nós estamos Invadindo O território Do nosso inimigo E o que que significa Invadir O território Do diabo Evangelismo Quando você está Levando a palavra De Jesus Pra alguém Que não conhece Jesus Você pode estar Numa célula Que significa Um grupo Pequeno Familiar Na tua casa Você chama Pessoas Pra participar Pra falar Do amor De Jesus Pra ler Bíblia Pra elas Pra explicar O evangelho O inimigo Não quer isso Eu não quero que essas pessoas Saibam quem Deus é Não quero que essas pessoas Conhecendo a Bíblia Não quero que você fale Do amor Da tua experiência De como você Era uma pessoa triste Você era uma pessoa Que queria cometer suicídio Você era uma pessoa Que estava longe de Deus Daqui a pouco Você está forte Você está trazendo Outros também Pra se fortalecer O inimigo vai contrapor Ele vai se levantar Porque você está Entrando no território dele Tirando pessoas De lá Onde ele está E mantendo elas Cativas Pra luz de Cristo Você está sendo agente Pra tirá-las dali Então o inimigo Vai atacar você No momento Que você está evangelizando Momento de célula De oração Intercessão Por filhos Tem um movimento Muito tremendo Chamado Déboras O diabo não gosta Das Déboras Porque elas são mães Que oram pelos seus filhos E elas vão lá No acampamento do diabo Pra tirar de lá O filho que está Nas drogas O filho que está Na prostituição O filho que está Num vício O filho que está Ali com o coração Sabe Indiferente O filho que está Ali fazendo coisa errada Aquele que está Distante de Deus Aquela oração Daquela mãe Que ela luta Ela está tirando Aquele filho dali Via a oração A Deus Então ela está Entrando no território Do inimigo Ahá Ele vai querer Contra-atacar Então esses momentos Você pode esperar Uma retaliação Do teu inimigo Quando você está Invadindo o território Dele Via oração Via intercessão Por pessoas Grupos de célula De evangelismo Também Ou grupos familiares Quando você trabalha Com libertação Você ora Para Deus libertar Pessoas Você trabalha Especificamente Nessa área Da libertação Também O teu inimigo Vai te contrapor Na área de cura Missões Porque missões Não é só você ir lá Para a África Ou para a Índia Ou para o Chile Ou para a Bolívia Missões É você sair Da tua casa E levar Jesus Para alguém Que está ali Precisando Pode ser Pode ser No teu bairro Pode ser Na tua cidade No teu estado Você está saindo Do teu conforto E indo levar A palavra de Deus Você é um missionário Cada momento Que você Exerce Essa missão Você vai ser Contra atacado Pelo teu inimigo Você está entrando No território dele Quem trabalha Com libertação Quem trabalha Com missões Quem trabalha Evangelizando Quem trabalha Libertando vidas Para Jesus Frutificando Quando nós invadimos O território do maligno Ele quer que você sinta Que não vale a pena Ele vai fazer você sentir De que não vale a pena Todo esse esforço Não vale a pena Você orar Não vale a pena Você jejuar É isso que ele Quer que você sinta Mas isso não é verdade Porque vale a pena A Bíblia fala Num registro De Lucas No capítulo 15 Três parábolas Que Jesus fala Sobre a ovelha perdida A dracma perdida E o filho Que estava perdido E todos foram recuperados A dracma Aquela moedinha Foi achada A ovelha perdida O pastor deixou 99 boazinhas Lá dentro do aprisco Foi lá Para buscar Aquela perdida E o filho Que estava perdido Voltou Quando Jesus fala Essas três ilustrações Essas três parábolas Ele está dizendo Que a festa no céu Para cada pessoa Cada pecador Que conhece Jesus Que se desembarassa No seu pecado Que confessa pecado Que deixa o estilo de vida Pecaminoso para trás E busca a Deus Ter uma festa no céu É uma alegria Por cada uma pessoa Então o inimigo Vai querer que você sinta isso Não vale a pena Não vale a pena Porque o inimigo Não dá valor à vida Mas Deus dá Uma pessoa Que você está orando Uma pessoa Que você está falando De Jesus Para ela Uma pessoa Que você está Correndo atrás Sabe Ligando Ajudando Ajudando Orando Vale a pena Porque a Bíblia Porque a Bíblia diz Que no céu Há festa Por causa de uma pessoa Então não deixa O teu inimigo Dizer para você Que não vale a pena Que você está perdendo O teu tempo Que você vai perder Isso é evidente Perdão E claro Que é um contra-ataque Porque o inimigo Não quer que você Esteja falando Que você esteja Mostrando às pessoas A palavra de Deus Uma das coisas Que eu gosto de fazer E tenho feito É dar Bíblia Para pessoas Se eu estou no salão Fazendo unha Eu lembro que tinha uma pessoa Que ela fazia minha unha Ela tinha tanta fome De Deus E ela já conhecia Jesus Então é uma coisa Que o inimigo não gosta Que você vai distribuindo Bíblia Palavra de Deus Por quê? Porque a palavra liberta E quantas vezes Quantas pessoas Isso é uma coisa minha Pessoal Mas quem sabe você também Gosta de fazer algo Que vai trazer aquela pessoa Mais perto de Cristo Falar do amor Convidá-la para a tua casa Para você oferecer um café Conversar sobre o amor de Deus Está entendendo? Convidá-la para ir para a tua igreja Qualquer coisa assim Nesse tipo De você estar invadindo O território do inimigo Para tirar aquelas vidas E trazer para Deus Você vai poder sim Esperar um contra-ataque Do teu inimigo Nesses momentos Quero lhe dizer algo hoje Satanás trabalha com intimidação Ele gosta de intimidar você De te assustar De dizer para você Que não vale a pena Que você não pode Que você é muito fraquinho Que você é pecador Imagina Olha o que você fez Você vai falar do amor de Jesus Para aquela pessoa Olha o teu passado Você fazia tanta coisa errada Olha agora você é um santinho Satanás gosta de acusar E de intimidar Mas tem um versículo Para você hoje Que está em Romanos No capítulo 8 E é o versículo 1 Nenhuma condenação Nenhuma condenação há Para as pessoas Que estão em Cristo Jesus Você está em Cristo Então não tem mais condenação Na tua vida O inimigo vai querer te condenar Vai querer te afrontar Vai querer te acusar Vai querer te intimidar Para dizer para você Não Você não pode falar Você não pode cantar Você não pode louvar Você não pode testificar Você não pode fazer isso Quando a gente é perdoado Por Deus Nosso passado Deus lança No mar do esquecimento Isaías fala Não vos lembreis Das coisas passadas Nem considereis antigas Eis que faço tudo novo Diz o Senhor Então não deixe o teu inimigo Te intimidar Dizendo que você não pode Compartilhar Você pode Porque aonde abundou O pecado Que você cometeu Superabundou A graça Que lhe perdoou E essa graça Vem de Deus É o perdão de Deus Sobre a tua vida Então você não pode Deixar o teu inimigo Ter essa vantagem Sobre o teu pensamento E você está ali Sendo intimidado Por ele mesmo Eu não posso falar Eu não posso cantar Eu não posso compartilhar Ora, se você pediu perdão A Deus Está vivendo em comunhão Com Deus Você pode sim Porque Deus te dá Esse respaldo Agora Não fique pensando Que você vai ficar Nenhum tipo de ataque Vai vir de todas as maneiras Sobre nossas vidas Mas maior é Deus Que está em nós Do que o inimigo Que está no mundo Guarde bem esse versículo Está em 1 João Capítulo 4 Versículo 4 Se eu não me engano 1 João Capítulo 4 Vamos ver aqui Só para a gente conferir 1 João 4 e 4 Filhinho, vós sois de Deus E tem desvencidos os falsos profetas Porque maior é aquele Que está em vós Do que aquele que está No mundo Maior é Deus Amém Então você vai Vai entender Os momentos de ataque espirituais Estão aqui Quando você está crescendo em Deus No conhecimento dele Na palavra dele Buscando ele Quando você e eu Estamos invadindo o território Do nosso inimigo Falando de Jesus Para as pessoas Buscando elas Mas tem mais aqui Tem mais momentos Que nós vamos poder entender Que nós somos atacados E a gente vai então Falar com você Sobre esses momentos Também Tá bom? Nós vamos agora Para o nosso intervalo E vamos voltar Na palavra de Deus Nesse tema Com você Daqui a pouco mais Bem estamos de volta Com você Falando sobre momentos Que você e eu Podemos esperar O contra-ataque Do nosso inimigo Na nossa vida Primeiro momento Quando a gente está chegando Mais perto de Deus Orando mais Buscando Deus mais Segundo Quando nós estamos Entrando no território dele Falando de Jesus Para os outros Buscando pessoas E tirando elas Daquele estilo de vida Trazendo elas Para Jesus Libertação Você está fazendo Algo para Deus Que está desfalcando As obras Do inimigo Então ele vai contrapor Amém? Ele não quer que você Fale do amor de Jesus Ele não quer que você Compartilhe Que você cante dele Que você adore ele Que você faça Jesus Conhecido Para aquele que está Desesperado Que não conhece E precisa Então o inimigo Ele vai procurar Te contrapor O terceiro momento É quando nós Expomos o nosso inimigo Quando você e eu Estamos expondo O inimigo E dizendo Quem ele realmente é O inimigo É como um ladrão A Bíblia fala Em João No capítulo 10 Vou abrir rapidinho aqui Olha o que diz João capítulo 10 Diz assim Ora só O mercenário Que é o diabo Ele não é o pastor Porque a gente está falando Aqui do pastor Que é Jesus O pastor das ovelhas O mercenário Ele Ele É O ladrão Perdão O ladrão Ele vem somente Para roubar Mas ele é mercenário Também né O ladrão Vem para roubar Matar E destruir Aí Jesus fala Mas eu vim para dar vida E vida em abundância O ladrão Veio para roubar Quando o ladrão Entra na casa De alguém Você acha Aquele ladrão Vai querer ser Conhecido Tipo assim Alô Eu estou aqui Para roubar vocês Não Ele vai entrar Quietinho Vai pegar uma porta Alguma coisa Entrar para algum lugar Que tem uma vulnerabilidade Um buraquinho aqui Uma grade que está quebrada Uma porta que não funciona Um teto que está Sei lá Ele vai achar um lugar De uma maneira Para entrar naquela casa E a última coisa Que aquele ladrão vai querer É que você perceba Que ele está lá Ele quer ficar na surdina Quieto Disfarça Para ninguém saber Que ele está lá Quietinho Roubando Joias Dinheiro Coisas que são Valiosas para você Ele está lá O diabo é que é um ladrão Ele não quer que você perceba Que é ele que está atuando Na tua vida Ele quer que você ache Que os pensamentos ruins São teus Ai, mas eu sou tão horrível Eu sou tão imunda Sim, nós temos nossa parcela Porque a gente também é carne Mas o inimigo lança Semente de pensamentos malignos E faz com que você pense Que você É tão suja e maligna Mas ele está por trás Não só de sentimentos E pensamentos Mas de outras atitudes Que ele promove Para estar ali atuando Então ele não quer que ninguém saiba Que é ele Que está ali atuando E fazendo tudo aquilo Eu estava vendo o livro Do John Bevere Que é um homem que fala sobre isso Um autor Ele fala O inimigo Ele é como ladrão Ele não quer que ninguém saiba Que é ele Que está causando tudo isso Que é ele Que está roubando Desfalcando Destruindo Causando inimizade Confusão Brigas Mortes É ele É a atuação do inimigo Ele quer que as pessoas Não saibam Que ele está trabalhando Ele gosta de ficar no oculto No escondidinho Sabe Ali Eu estava lendo também Um livro de um homem Chamado Chip Ingram E ele fala sobre Guerra invisível Que é uma guerra espiritual Porque o teu inimigo Você não vê ele Ele está ali Mas ele é invisível Mas você vê as obras dele A atuação maligna E esse autor Fala o seguinte Que cada vez Que ele Ensina sobre o assunto De guerra espiritual Que ele esclarece as pessoas Que ele fala Quem o inimigo é Que ele expõe o inimigo Ele experimenta Vários tipos de ataques Contra-ataques Em várias áreas Da vida dele Na área financeira Às vezes Na área sentimental No seu casamento Nos seus relacionamentos Na vida pessoal Na família No ministério Em relacionamentos Ele sente ali Um contra-ataque Visível Bem real Do inimigo Contra ele Porque ele expôs O inimigo Então esse é o momento Que você vai esperar Um contra-ataque Do teu inimigo É quando você Está expondo ele Publicamente Falando quem ele é Alertando as pessoas Vamos recapitular O primeiro momento É quando você está Chegando perto de Deus Segundo momento É quando você Está É Invadindo o território dele Através de evangelismo Buscando pessoas Para Deus O terceiro É quando você está Expondo o teu inimigo Dizendo para as pessoas Quem o inimigo é Que ele é verdadeiro O quarto momento É quando você E eu Estamos rompendo Com as coisas Que nos Afastam de Deus Rompendo com vícios Rompendo com o mundo Rompendo com Atitudes maldosas Quando nós estamos Nos arrependendo Quando a gente está Pedindo perdão Para Deus Quando a gente está Tentando romper Com o relacionamento Ilícito Rompendo com o pecado Sabe Aí o inimigo Vai querer te atacar Eu falo isso Para pessoas Que são novas convertidas Pessoas que estão Recentemente na igreja Que conhecem Jesus Há pouco tempo É um ataque Elas sofrem Um ataque Terrível Porque o inimigo Não quer a mente Delas aberta Esclarecida A quem Jesus é Elas estão servindo Jesus Estão numa luz Uma nova vida Com Cristo O inimigo vai vir lá Para desanimar Para Sabe Persuadir Para voltar Para aquele vício Voltar para aquele estilo De vida Vai ser uma guerra Mas lembra-se Deus já venceu Essa guerra Por você Maior é Deus Que está em você Amém Então não fique com medo Nenhuma condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Mas o inimigo Vai querer sim Contrapor você Vai ver que você está ali Um novo convertido Você é uma pessoa Você está fazendo tudo certo Poxa Estou fazendo tudo certo Eu estou buscando Deus E perdi meu emprego Eu estou fazendo tudo certo Tive aquele acidente de carro Estou fazendo tudo certo E aquela enfermidade Aquele problema com a família Com o familiar Aquele bate-boca Desavença Poxa vida Eu estava ali tão bem Lindo minha Bíblia De repente Eu tive aquela discussão Com aquela pessoa Ou quem sabe Uma depressão Você está aí Conhecendo Jesus Servindo Jesus E daqui a pouco Você começa a se sentir Deprimido Sabe Você talvez Desfalcado Alguém rouba A tua carteira Rouba o teu celular Rouba um bem teu Você talvez É criticado Por seus amigos Por estar servindo Jesus Quer dizer algo Para você hoje Satanás não solta Facilmente as pessoas Se alguém que está Me ouvindo hoje E que está Recém convertido Estava outrora Lá Nas garras do inimigo Fazendo coisa errada No pecado O inimigo não quer Você livre E você já foi liberto Mas ele ainda quer Que você sinta Que ele está lá Te segurando Através daquele vício Ou de uma coisa Que você não foi Totalmente liberto ainda Por exemplo Se você ainda está fumando Bebendo Continua indo para a igreja Mesmo você bebendo Vá para a casa do Senhor Ah, eu não posso entrar lá Quem disse que você não pode? Ali é a casa De conserto De pessoas Que estão doentes Que precisam ser libertas Melhor lugar Eu estou lá fumando ainda Continua indo para a casa do Senhor Você vai ser liberto Então não deixa nada lhe impedir Não deixa as pessoas falarem Quem são as pessoas Para ficarem pondo lei Se você pode ou não E quem são elas Para dizer quem entra E quem sai de uma igreja A igreja do Senhor Jesus E se você é uma pessoa Que tem esse vício Tem um hábito ruim Continue indo no lugar Que Deus te levou Para cultuar Para orar E fique lá Porque lá Deus vai tratar você E vai te libertar Aí o inimigo não quer que você vá Não Ele vai jogar um jugo sobre você Não Você não pode ir Olha só como você está errado Olha a tua vida Desconcertada Esses hábitos Esse vício Não dê ouvidos ao teu inimigo Ele quer ainda segurar você Mas Jesus te libertou Jesus te libertou Jesus te libertou Então continue na casa de Jesus Que é a igreja Mesmo desconcertado Mesmo com pecado Mesmo errado Mas lá é o lugar Da tua libertação Como diz aquela música antiga Na casa do Senhor A unção e a poder Naquele altar Vem a palavra de vida E Deus está trabalhando com você Então não deixe de ir para a igreja De buscar a Deus Você vai continuar Porque o inimigo Ele quer ainda Que você não rompa com o mundo Que você fique daquele jeito Ele não quer que aquela fortaleza Que se constituiu De tão duro Que o teu coração Se tornou uma fortaleza Aquela dureza A falta do perdão A falta do amor Ele quer que você continue naquilo Mas você vai romper Deus vai colocar um coração Quebrantado em você Você vai começar a chorar mais Você vai perdoar as pessoas mais Amar com o amor de Deus Então não desista Porque Deus não desiste de você Não desista Porque Jesus não vai desistir de você Então já está falado aqui Deus está falando com você Vá para a casa dele Desconcertado Errado Com vício Fazendo coisa errada Mas lá é o lugar Da tua libertação Porque o inimigo Não quer você na igreja Não quer você na casa de Deus Ele sabe que ali É o lugar do poder de Deus Então ele quer afastar você Fique em casa Fica no teu cantinho Fica triste ali É ali que Satanás quer te isolar Porque quando ele te isola Você fica vulnerável Aí ele fala um monte de besteira E você acaba acreditando Porque você está isolado E no isolamento Haverá Uma coisa chamada Vulnerabilidade Você fica Assim Me vulnerava Tudo o que o inimigo Fala para você Na tua mente Na casa de Deus Não Na igreja você se fortalece Então essa palavra Para você hoje Deus está falando com você Volta para a casa Do Senhor Porque lá é o lugar Do teu fortalecimento Você está rompendo com o mundo Rompendo aquele vício E Deus sabe A luta que você está passando Para romper Ele não está te acusando Se você volta Um dia Volta Ali naquele Naquele vício Mas você fala Não, mas eu não quero mais Eu quero Voltar para Deus E Deus vai Te segurar Deus vai Estar com você Mas tu tens que estar Na casa De Deus A igreja É o lugar É o hospital É a UTI Daqueles que precisam Libertação Amém Olha só Um outro momento Que você pode esperar O ataque do teu inimigo É quando você E eu Estamos sendo Preparados Para receber Bençãos de Deus Mas que o inimigo Percebe Que está vindo Um grande Mover de Deus Uma grande Benção Sobre a tua família Uma grande Benção Sobre o teu lar Sobre as tuas Finanças Sobre os teus Relacionamentos Sobre uma vida Saudável De perdão De relacionamento Restaurado O inimigo Vai fazer de tudo Para que não haja aquilo Então preste atenção Quando você e eu Estamos sendo Preparados Para receber Uma grande Benção de Deus O inimigo Vai se levantar Porque ele não Quer que você E eu Recebamos As bençãos O milagre As maravilhas De Deus Na nossa vida Ele vai contrapor Sabe Muitas vezes Deus tem algo Grande Eu escrevi aqui Deus tem algo Bom Grande Vitória Uma igreja Um ministério Esses ataques Eles não Vêm Do nada Não é aquela Coincidência Meu Deus Não é coincidência Não É o teu inimigo Que não quer Que você seja Vitorioso Que você receba Aquela benção Aquela porta De emprego Que vai se abrir Aquela grande vitória O inimigo Quer que você Vive na miséria Na tristeza Então quando você Está preparado Deus está te preparando Para receber Um grande milagre O inimigo sente Ele vê Percebe E ele quer Estragar Ele quer danificar Ele não quer Que você Receba esta vitória Por isso ele vem Te atacar Com tristeza Com confusão Sabe E aí É um dos momentos Piores Que você fala Onde está a minha vitória O que vai acontecer Está tudo piorando É um bom indicativo O indicativo Que o inimigo Está com muita raiva E ele quer Sabotar Ele quer impedir A tua benção Sabe O momento Pior É quando Ele Você está Prestes a receber Esse milagre E o inimigo Vai perceber Ele vai querer Te desencorajar Te desanimar Te enfraquecer Fazer você Querer Parar tudo Não pare Prossiga Vá em frente Porque Deus Vai te dar Esta vitória Tem um pensamento Que eu estava lendo Nesses dias Num livro Que diz assim Que o horário Da madrugada Onde se fica Mais escuro O céu fica negro É aquele momento Antes Da alvorada Antes do sol Sair É o momento É o momento De mais escuridão O momento De maior escuridão Na tua vida E na minha É antes Daquele sol Das bênçãos De Deus O sol Da justiça Do mover De Deus De Deus Também Está Resplandecendo Sobre nós Então hoje Não fique triste Se as coisas Estão parecendo Que estão piorando Parecendo Que estão ficando Mais complicadas Parecendo Que tudo está Ficando mais fechado Não tem jeito Continue Na presença De Deus Continue orando Buscando Adorando Lendo a Bíblia Indo para a igreja Continue com Deus Sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer A tua vitória Então hoje Prepare-se O momento Que você pode Estar sendo atacado É quando você Está prestes A receber o momento Né? É o momento O que sabe Que você jogue Tudo para o alto Né? Para sabotar Aquele momento Da tua vitória Mas você não vai permitir Você vai estar Aqui entendendo Eu achei muito interessante Essa mensagem de hoje Eu vou repetir aqui Os cinco momentos Que você pode esperar Um contra-ataque Do inimigo Quando você está Crescendo espiritualmente Quando você está Invadindo o território Do teu inimigo Quando você está Rompendo Com o mundo Quando você está Expondo o teu inimigo Dizendo quem ele é E quando você Está sendo preparado Para receber Um milagre de Deus Na sua vida O inimigo vai querer Se levantar Mas lembre-se Ele se levanta Somente para cair Porque você vai Continuar firme Na rocha E quem é esta rocha Jesus Ninguém vai tirar você De lá Sabe? Então você vai Se firmar nele E você não vai deixar De parar De ir para a igreja Porque você ainda está Com alguns resquícios Algumas atitudes Algumas atitudes Alguns sentimentos Ah, eu ainda estou querendo Vá para a igreja Mesmo querendo Aquele estilo de vida Mesmo fazendo coisa errada Você vai Porque lá Deus Vai tratar você Na casa dele Ele vai te libertar É a casa dele Na casa dele tem unção Tem poder Tem graça Tem perdão E tem vitória Amém? Receba essa palavra hoje Nós vamos agora Para o nosso intervalo Porque a gente vai voltar Orando com você Daqui a pouco mais Bem, estamos de volta Com você aqui Estou lendo aqui Através da nossa Da internet Aqui As pessoas que estão Nos assistindo neste momento Nós vamos orar Pela Eurinete Ela pede pela sua família Eurinete Leite de Oliveira Fortalecimento Ontem foi o seu aniversário Parabéns Para você Eurinete E também Fabiola Cunha Ela está glorificando a Deus Raquel Aragão Pede pela restituição Do seu casamento José Rodrigues Andrade E também Raquel Rodrigues De Aragão Vamos orar também Pela Gigliola Pinheiro Giovana Menezes Pela Mônica Lima Ela é evangélica Ela é evangélica nove anos Sente como uma nova convertida Ainda Pois sempre quando ouço o programa Me sinto resgatada novamente Que lindo Mônica Você ama a palavra de Deus E claramente você ama Deus também Nós vamos orar com você Também com a Cristina Dantas Maria Furtado de Castro Bom dia pastora Agora estou assistindo o programa Porque poucos dias Eu posso assistir Aqui na minha região Só as vezes que passa Um grande abraço para você Maria Furtado de Castro Jaqueline Lima Sônia Regina Catão Então muitas pessoas Que estão nesse momento Ligadas aqui Através da internet E nós estaremos então Aqui orando por vocês também Aqui está a Ariana Carvalho também A Solange Lima E também a Raquel Lacerda Que estão ligadas conosco Neste momento Também ligada a Cecília Fátima Que pede uma oração Pois ela tem insônia Ela não consegue dormir à noite Nós vamos orar Cecília Para Jesus te dar graça E você conseguir dormir O sono do justo Amém? Vamos orar também pela Fernanda Seu esposo sofreu um acidente Já fez duas cirurgias Os médicos dizem Que tem que fazer uma terceira Nós vamos orar com você Fernanda Pela saúde do teu marido E pela essa cirurgia também Vamos orar com a Neide Pela vida espiritual Você está muito preocupada Com a tristeza no coração Neide entrega para Jesus Essa tristeza Essa preocupação E ele vai lutar por você A Bíblia fala Lança o teu fardo sobre o Senhor E ele vai te sustentar Então você não pode resolver o problema Carregar tudo sozinha Mas lança para Deus Peça a Deus para te ajudar E ele vai lhe ajudar Com fé Tem-se que pedir Amém? Eliana pelo seu filho Que está em um relacionamento complicado A Rita pela família Da Antônia Ela é serva do Senhor Que faleceu ontem Vítima de uma bala perdida Que coisa triste Ela... Ela... A família dela Precisa das nossas orações Hoje Isso é muito triste Nós vamos orar também por ela Vamos orar pela família Da Socorro Chaves Libertação Salvação Márcia Alves Restituição de um relacionamento Está separado do seu marido Nós queremos que Deus pode restaurar Márcia Valdeângela Uma porta de emprego Giane Ela pela sua mãe Maria de Nazaré Vamos orar por você Giane Orar pela Cineia Pelo seu esposo Libertação de vícios Creuzarina Para Jesus restaurar O seu lar O seu casamento Luana Pela sua mãe Delayde Seu esposo Bruno Que haja libertação Conversão Antônio Pelo seu irmão Francisco Para Jesus libertá-lo Deus liberta Você vai continuar orando Antônio por ele Amém? E pela Leda Pela saúde De cura e libertação Da sua família Pai Aqui são tantos pedidos Mas nós chegamos a Ti Pai Em nome de Jesus Me suplicando Pai Pela vida de cada pessoa aqui Por aqueles que estão cativos Pai Venha trazer libertação Venha libertá-los Venha tirar Senhor O jugo do opressor Pai Trazendo liberdade Senhor Sobre a vida Pai Do Francisco Senhor Ó Jesus Nós oramos Para a libertação Da família Da família da Socorro Senhor Chaves Aqui de Manaus Senhor Nós oramos Senhor Pela vida Do filho da Eliana Nós oramos Pela vida Da Neide Que está preocupada Que está triste Venha libertá-la Dessa preocupação Venha trabalhar Senhor Nós oramos Por todos aqui Senhor O esposo da Sinéia Venha libertá-lo Venha restituir Senhor O lar da Márcia O lar da Creuzarina Senhor Abre portas Para Valdeângela Senhor Abre portas Senhor Para aqueles que estão hoje Precisando Senhor Venha estar com o esposo Da Fernanda Pai Curando Dando a Ele Vitória Nessa cirurgia E com a família Hoje Dessa Senhora Que faleceu Senhor Da Antônia Senhor Consola Fortalece Nós lhe suplicamos Nós lhe pedimos Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz Fique na graça De Deus E até nosso próximo programa Se Deus permitir